Ai, essa luta de gordo, suave, de paredes e águas Fogados de ventais, a grande gratidão e os vidas Ai, meu ventre, o ventre estanca, na dor do prazer Pode, é a vida, é a vida, é a vida, e é bem mais Eu gosto só do jeito meu, com calma alegria Te amo, te quero, meu reino, me deixe jamais Eu peço a menina no canto da planta linda e você é como é Nossa, minha mãe, não sei se é o canto que foi bom e pra sempre será E o que mais me importa é manter essa chama até quando eu não mais puder E a vida não importa nem mesmo se Deus não quiser Ai, infinito eu me chamo de desejo, essa fruta faz um beijo Nessa sede incessante de amor Ai, essa luta de gordo, suave, de paredes e águas Eu peço a menina no canto da planta linda e você é o canto que foi bom e pra sempre será E o que mais me importa é manter essa chama até quando eu não mais puder E a vida não importa nem mesmo se Deus não quiser